Não sei se a Annalves ainda está acordada. Para colocar na descrição o link do aulão. Colocar nos comentários. Aí, viu? Lá no nosso... Pode pagar na hora, Raíssa. Passa-se pelo Comando da Madrugada. Paga na hora. Tem espaço lá para todo mundo, viu? Vai ter sim aulão em Garanhuns. Queria que fosse BFC, não. Em BFC, onde coloca as mãos, Hecto? Dá problema, viu? Está organizando agora a PEM Paraíba. A PEM Paraíba que dê tudo certo, né? Mas quem fez PEM Rio Grande do Norte está sofrendo. Também o último concurso da PEM Bahia, né? Antes desse, que foi com a Fundação FCC. Foi com a IBFC também. Problemas. Enfim, né? Então. Annalves vai colocar aí para vocês. Valeu, valeu, José. Vamos lá, pessoal. Geografia de Pernambuco. Dez questões. Conteúdo, se for mantido, eu considero uma prova de mediana a fácil. A Geografia de Pernambuco, já que eu trouxe essa divisão para a História, deixa eu fazer aqui a divisão para a Geografia de Pernambuco. Sou formado em História, só que aulas para a Geografia de Pernambuco já estou ministrando, ministrando desde 2004, né? Todos os concursos da PEM PE, a gente conseguiu aí acompanhar os concurseiros e aí, claro, com a visão pragmática do que vai cair na prova. Então, vamos lá. A Geografia de Pernambuco, a gente vai trabalhar um eixo temático que a gente pode chamar de Geo História. Geo História, ou seja, História com Geografia. Esse tema nunca deixa de cair. Que tema é esse? A formação, a formação territorial de Pernambuco. Tem uma favoritaça. Aqui os aspectos econômicos, os aspectos históricos, os aspectos sociais, para a gente trabalhar, caiu em 2016, caiu também em 2018. Então, a gente espera aí também uma questão sobre a formação territorial. Aquilo que você estudou, aquilo que você trabalhou na formação da Capitania de Pernambuco vai te ajudar agora, vai te ajudar nesse assunto. Beleza? Então, envolve um pouquinho de História e um pouquinho de Geografia. O grande objetivo de estudar a formação territorial é você entender essa configuração que Pernambuco tem hoje. Por exemplo, aspectos históricos. Pernambuco perde o que hoje equivale a Lagoas, 1817, 1824, perde a comarca de São Francisco, essa parte a oeste, extremo-oeste da Bahia. Ou seja, é entender essa configuração que é resultado de um processo histórico. Pernambuco, hoje, 2023, Pernambuco com 184 municípios, mais um distrito estadual, o distrito de Fernando Noronha. Valeu, Sandrini! Abraço aí também para a Feira Nova, né? Lielson Itambé aqui conosco, Arco Verde, com certeza. A gente vai fazer um passeio aí, né? Pelas principais cidades de Pernambuco e também a Lagoas, Arapiraca, né? Em Maceió, viu? Então, vamos aí com tudo, beleza? Então, deixa eu só aqui ver o link para quem pediu o link, né? Para a gente colocar para você, né? Que deseja participar desse aulão, esse sábado da tarde no Recife. Geografia, história, vamos com tudo, né? Vamos com tudo. Vamos lá, pessoal. Vamos aí aproveitar todos os momentos. E é muito bom estudar na fase pré-edital, porque a gente estuda mais com calma, com mais tranquilidade. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, olha, aulão presencial no Recife, sábado 12 de agosto. A live fica salva, viu? Tudo aqui gratuito, salvo para vocês, beleza? Então, está aí o link para você que deseja participar do aulão, viu? É, o Bizu é focar... Olha, a pergunta de Thalisson. O Bizu é focar em questões? Sim. Veja só, o que eu estou fazendo hoje é uma introdução para dar o pontapé inicial. É um marco para a gente trabalhar questões no próximo Comando da Madrugada. No próximo Comando da Madrugada, eu vou voltar a trabalhar a formação territorial de Pernambuco, agora com questões e revisando. Rota 10.11. Agora, quem está começando, precisa ter esse norte. Eu estou dando esse norte hoje no Comando da Madrugada. Então, uma questão favorita. A formação territorial de Pernambuco, beleza? Um outro tema. Aqui, meus amigos, eu faço um apelo à nova administração de Pernambuco, que, por favor, que essa administração atualize os mapas de Pernambuco. Estão desatualizados. No último Erital, a banca colocou mesorregiões, mesorregiões, tá? Microrregiões, microregiões e RDs, regiões de desenvolvimento. Esse assunto aqui, a gente poderia colocar essa parte da geografia humana. Você estuda lá no Ensino Médio, professor, geografia humana. Então, só que tem um problema aqui, pessoal. O geografia urbana, né? Olha, a geografia daqui, essa parte, o IBGE utilizou essa nomenclatura de mesorregiões e microregiões, tá? Essa parte de meso e micro, o IBGE atualizou em 2017, trabalhando agora com regiões geográficas. Regiões geográficas. Geográficas intermediárias. Intermediárias. Tipo, Pernambuco hoje possui quatro regiões geográficas intermediárias. Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. E as regiões geográficas imediatas. Com 18, né? Então, o que acontece? Essa atualização é de 2017. Até o momento, até o momento, até o momento, não houve atualização ainda dos mapas de Pernambuco. Então, a gente espera que a nova administração faça essa reformulação e que no próximo concurso a gente já tenha, quem sabe, né? A Banca e a UPE também atualizando essa parte. Beleza? Então, as regiões geográficas de Pernambuco. Essa nova regionalização que ocorreu a partir de 2017. Essa divisão em mesorregiões, micro-regiões, essa divisão data de 1989 e foi até 2017. Então, aí, se ligar, né? A nova administração para fazer essa atualização. Então, em relação à região geográfica intermediária, por regiões geográficas intermediárias, Pernambuco possui quatro, né? Recife, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Então, em relação às regiões geográficas imediatas, Pernambuco possui aí, né? Aí, destacando justamente as regiões geográficas geográficas imediatas, né? De Recife, Goiânia, Palmares, Limoeiro, né? Então, aí, totalizando 18 regiões geográficas imediatas. As mesorregiões, hoje, são regiões geográficas intermediárias. Já as imediatas são as micro-regiões. E as RDs, são 12 regiões de desenvolvimento. Aqui, já é uma divisão estadual. Aí, permanece. Essa divisão permanece, né? As regiões de desenvolvimento em Pernambuco. E aí, claro, né? Você pode acompanhar diversos vídeos que eu trouxe sobre essa divisão estadual e essa divisão federal. Então, na divisão estadual, Pernambuco, nessa regionalização, né? A gente trabalha com essas RDs, 12 RDs, né? 12 RDs, em relação a essa divisão federal, hoje, regiões geográficas imediatas e intermediárias, né? Tipo RD Mata Norte, RD Agreste Setentrional, RD Agreste Central, RD Pajeú, RD Sertão Central, RD Duarari, Então, aí tem RD também Metropolitana, RD Mata Sul, RD Agreste Meridional, RD Mochotó. Então, tudo isso que a gente gosta de trabalhar com vocês, a gente também vai abordar as regiões de desenvolvimento. Beleza? Então, é um tema tranquilo também. Regiões de desenvolvimento. Aí, vem os aspectos físicos, na chamada geografia física aqui, né? Que já é a parte da geografia física. Geografia física. Aí, na geografia física, o pessoal tem medo, né? Clima, relevo, relevo, hidrografia, hidrografia, e também vegetação. Pelo histórico, galera, pelo histórico, pelo histórico, geografia física deve aparecer no máximo duas questões. Então, aqui já vamos colocar a distribuição, tá? Vou colocar no final a distribuição. Aí, veja, em relação ao clima, hidrografia e vegetação, geralmente a banca coloca em uma só questão, caso seja a IAUPE, né? Aí, vem a parte ambiental. É quando a banca trata sobre a questão ambiental em Pernambuco. Então, a questão ambiental em Pernambuco. Espera-se uma questão sobre esse tema, né? Importante. Aí, um outro tema favorito, urbanização em Pernambuco. Urbanização. Urbanização em Pernambuco. E agora, com os dados atualizados, dados atualizados, censo demográfico 2023, aí, claro, a gente deve colocar população. Por isso que eu vou revisar no presencial, né? Nesse aulão de sábado, eu vou revisar população. 10 reais. 10 reais. Só para a gente iniciar essa jornada. População. Ah, eu vou dar destaque hoje aí a população com os dados do censo demográfico. Então, aqui, deixa eu só destacar os principais temas, né? Questão ambiental, eu espero, uma questão. População, uma questão. Urbanização, uma questão. Geografia física, duas questões. Geo-história, né? Formação territorial de Pernambuco, uma questão. Essa parte de regionalização, uma questão. Então, aqui já tem uma, já tem duas, quatro, cinco, seis questões. Sete, né? Com a de população. Então, só aqui, nesse quadro, sete questões. Ah, professor, e o que mais deve cair? Deve, a gente deve ficar atento. Economia. Economia de Pernambuco. Tá? É pegar os dados atualizados e se ligar aqui na economia de Pernambuco. A banca gosta de abordar caso seja a UPE cultura. É uma questão também. Então, olha, economia, cultura, os movimentos culturais em Pernambuco. Então, aqui, olha, uma, duas, três, cinco, duas questões de geografia física, né? A média. Aí, cinco. Uma de ambiental, seis. Uma de urbanização, sete. Uma de população, oito. Uma de meso ou micro-regiões, nove. Aí, a outra, a gente poderia colocar, né, os aspectos humanos e indicadores sociais. IDH, índice de geni, tá? Deixa eu colocar aqui, olha. Apontando, esticando pra cá, tá? Aqui, a Boica poderia citar indicadores sociais. IDH, coloca um quadro, né, pra analisar, tal. Beleza? Então, aí você tem os conteúdos. Praticamente, né, um conteúdo que a gente pode segmentar em onze, quatorze tópicos, né? Quatorze tópicos. Geografia física, clima, relevo, hidrografia, vegetação, formação territorial do Pernambuco, questão ambiental, urbanização, população, movimentos culturais, indicadores sociais, meso e micro-regiões, RDs, o espaço rural em Pernambuco, que a gente já estuda fazendo contraponto com urbanização. Então, aqui temos uma perspectiva geral, um quadro geral. Agora, eu vou trabalhar com, vou escolher um tema, né? O tema, o maior escolhido é